Oi gente o melhor café do mundo é esse daqui ó o pozinho lá dentro do coador de pano isso mesmo é o melhor café do mundo é o café coado no coador de pano gente parece que o café fica mais aromático se você nunca fez café no coador de pano faça Mara onde eu compro coador de pano nas lojas aquelas lojas de atacadão que tá escrito assim ó 1,99 mas nunca é 1,99 esse coador aqui eu paguei três e pouco de pano eu tenho faz tempo olha só olha a gostosura veja agora ó ó sente o barulhinho ó eu vou jogando devagarinho aí agora é só deixar fluir olha a maravilha aí eu passo a colher assim dá uma mexidinha assim ó tá sentindo cheirinho aí do melhor café do mundo tá tá sentindo o cheirinho ó essa maravilha vamos ver aqui ó levantadinho que às vezes eu coloco água demais ó ó ó o cheirinho é um ar e e do café gostoso que a maracá amongst a marshmallow gosta mais um pouquinho de água ó a coisa boa ó ó Então é isso, gente Esse é o melhor café do mundo Tá vendo? Deixa coar todo Depois tá pronto o melhor café do mundo É isso, gente É isso aí, beijos